É só pra quem é capoeira, ou pra quem capoeira é, é só pra quem é capoeira, ou pra quem capoeira é. O seu mundo te deu nas beiras, e permaneceu, ficou de pé, é, isso não é pra qualquer um, só pra quem capoeira é. É só pra quem é capoeira, ou pra quem capoeira é. É só pra quem é capoeira, ou pra quem capoeira é. Ninguém sabe a sua dor, ninguém entende o que passou. É só pra quem é capoeira, ou pra quem capoeira é. É só pra quem capoeira é. Ou pra quem capoeira é. Ou manter o elo da corrente, ou continuar a seguir em frente. É só pra quem capoeira, ou pra quem capoeira é. É só 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 pra quem capoeira, ou pra quem capoeira é. É só pra quem é capoeira É só pra quem é capoeira É só pra quem é capoeira